Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, os povos acompanham aqui em casa. Quero cumprimentar todos os presentes nesta tarde de hoje. Quero mandar um abraço para minha grande parceira Renata e também a Santita nos acompanhando ao nosso pronunciamento. Sr. Presidente, não poderia iniciar a minha fala nesta tarde de hoje. É um agradecimento ao Secretário de Trânsito Lux, grande parceiro, sempre que a gente tem solicitado, as demandas têm nos atendido. Uma solicitação muito importante é a questão da Rua Cataguás, no cruzamento entre Castro Alves e também Amazonas ontem, onde teve o Romanos, o Cairós, ali na Igreja de São José. Estive presente, mandar um abraço para o Marcelo, do Romanos, toda a equipe que tem se empenhado, onde esse grande movimento cristão aí, que tem feito a diferença em toda a nossa cidade. Marcelo, conte comigo sempre, e não só eu, como minha assessoria, em nome da Lilia, está sempre à disposição para atender toda a solicitação que é chegada ao nosso gabinete. Passando adiante, Sr. Presidente, Dorel, por favor, as imagens que eu quero agora da Rua Soldado Domingos Brandão, no bairro Realengo, importante via a qual a gente vinha solicitado. Ali tem condomínio Belvedere 2 ali, a entrada ali pelo Jópolis Clube, no bairro ali, também no Realengo, próximo também ao 49 ali, 48, todas as regiões adjacentes, que tiram os cobrados, que fosse feita essa recomposição asfáltica. Nesse trecho tão importante, meu grande parceiro Pierre, que tinha sempre me ligado, me cobrado, e também o Jeffim, várias vezes falando sobre os tragos dos automóveis ali, que não cansava mais de arrumar o amortecedor do carro, porque era buraco que não acabava não. Mas ontem pela manhã, juntamente com o Alex, assessor do deputado federal, deputado estadual Eduardo Azevedo, cobramos que fosse feita essa recomposição asfáltica, nesse trecho tão importante. Esse acesso, a qual faz parte também, próximo e também ao futuro hospital regional, que é um acesso muito importante, que foi feita essa recomposição. Não poderia te agradecer em nome do prefeito Gleis e também do Pedro. O Pedro, atenciosamente, atendeu essa solicitação desse vereador. Passando adiante também, senhor presidente, lá na rua Cabo José Raimundo Correia, próximo ao portal BVDR também, acesso a 494, outra via importante, que a gente pediu também o patrulhamento, a gente desceu e foi feito um cascalhamento ali, juntamente com o patrulhamento, para melhorar mais o acesso de toda a região. Essa região aí, muito populosa, que período de chuva aí, convivia com a lama e também, no tempo seco, convivia aí com a poeira. E a gente tentando trazer uma melhoria, esse simples patrulhamento e esse cascalhamento, para melhorar mais o acesso de todos os motoristas e também pedestres que transitam nesse local. Aqui também, senhor presidente, quero falar de outro patrulhamento, em várias regiões da comunidade de Hermida. Não sou solicitado ao meu gabinete, também ao gabinete do Anderson e também do Periquito, lá na comunidade de Hermida, grande comunidade. Quero aqui estender um abraço ao Valmir Ribeiro, grande parceiro, que tem me solicitado também, junto ao Alex, aí do gabinete do deputado Eduardo Azevedo, lá na rua Rio Grande, esse acesso também estava em transitável. Foi feito também esse patrulhamento. Tenha as imagens de Dorel, por favor, para a gente mostrar. Esse cascalhamento foi feito, um serviço de ótima qualidade. Aqui eu quero imensamente que, mais uma vez, ao Leandro, a toda a equipe da comunidade rural, que tenha atendido a solicitação nossa aí, a Amélia, que faz esse trabalho bacana também, uma solicitação importante que foi resolvida. Agora, senhor presidente, em toda a região sudoeste, principalmente o bairro São José, que na segunda-feira foi feito todo esse trabalho do carro fumacê, Dorel tem essa imagem também, que foi feita em vários quarteirões do bairro São José, São Judas e também no bairro Catalão. Nós temos cobrado muito aqui, devido a esse período agora, que tem chovido muito, e os lotes vagos, a gente sempre está batendo essa tecla. É muita lei para pouco resultado. Precisa resolver essa questão. A gente manda através de ofício, de indicação, para que possa notificar os proprietários. A maioria dos casos, aqui é mandar um abraço para a Estefane, que tem atendido a nossa solicitação na questão da notificação dos lotes. Mas chega lá, às vezes, esse lote particular, ele não é cadastrado na prefeitura, então não tem como notificar o dono. Um lote aí, por exemplo, na rua Viriato Correio, próximo ao número 920, foi notificado, conseguimos sim o endereço do proprietário, para estar cobrando dele, para que ele possa cumprir com a lei 7.704. Mas a gente tem batido essa tecla, a qual o Leandro tem também cobrado, através de cadastro, através de solicitações, para que possa resolver esse problema. A gente sabe muito bem aí, que a Dengue vem aí, gente, incomodando muitas famílias aí, várias pessoas têm questionado. A UPA também, os hospitais particulares aí, estão lotados devido ao mau capricho de alguns proprietários que não cumprem com a lei. Não limpam os lotes, não roçam esses lotes, não cumprem com a lei de ter os cuidados, que é o mais importante. E para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui também agradecer, né, o Isaías, grande parceiro, a questão das lâmpas de LED, que tem cobrado muito, que fossem instaladas essas lâmpas de LED em toda a região do sudoeste. Eu quero falar alguns pontos importantes, que eu falei na terça-feira, Avenida Amazonas, desde ali do bairro Catalão, até próximo ao Belvedere e Bela Vista, ali na Avenida Cascário Rico também, cobramos, junto ao deputado Eduardo Azevedo, as instalações de LED nessa região, que precisa muito, Posto Saúde São José, ali também cobramos, em toda a região em torno do Posto Saúde São José, as instalações das lâmpadas, nos próximos meses, acredito o mais rápido possível, o Isaías me informou, que vai ser instalada essas lâmpadas. E na região central, exatamente na Avenida 7 de Setembro, e na Rua Mato Grosso também, cobramos que fossem instaladas essas lâmpadas. E quero parabenizar o Periquita aqui, grande parceiro, lá na Santa Catarina de Sena, outra região que ele fez um trabalho bacana, estive tocando semana passada lá, foi trocado as lâmpadas de LED aí, e nós não temos a idade. Periquita, é importante quem ganha a cidade, a gente vem trabalhando aqui, é o coletivo, sem vaidade, cada vereador tem a sua forma de trabalho, e eu vi, ficou muito bacana, esse grande avanço aí, para a nossa cidade, em vários pontos importantes, que tem acontecido, essas trocas de lanta. são essas minhas palavras até hoje, paz e bem. Obrigado.